Você, tá cansado de gente justificando os erros por conta do signo? Calma que a gente vai te ajudar. A Imen, nossa princesa ligada em astrologia, vai contar pra gente quais são os piores defeitos de cada signo. Pra gente ficar ligada, a gente tem que ficar esperta. Não pode ser bobo, não. A Imen, nossa princesa ligada em astrologia, vai contar pra gente os piores defeitos de cada signo, que é o que eu mais quero saber. Pra gente desvendar todos os mistérios, né? Exato, pra gente ficar atento, entendeu? Não se aproximar tanto, às vezes. Então agora eu quero fazer um bate-bola. Um pior defeito e a melhor qualidade de cada signo. Ares. Eu acho que é o apego, também essa questão de vingança, né? Qualidade? Não tem qualidade pra mim. Arianos, não cheguem perto de mim, pelo amor de Deus. Toro. Ah, eu gosto do tato, do cuidado, do carinho e da questão da comida. Aquela coisa, ai, eu gosto de toda a firula, sabe? E o defeito? Não tem pra mim, acho que eu sou apaixonada por taurinas. Todas as minhas melhores amigas são de toro também. Tá vendo como é que é? A amizade, a cumplicidade já é o match perfeito. Gêmeos. Não gosto. Nossa, minha mother. Câncer. Eu amo, eu sou canceriana. As pessoas acham que a gente é emocional demais, mas eu acho que por sermos signos cardeais, a gente tem esse tato com as emoções, mas também não sendo emocionais trouxas, frágeis, sabe? Então agora é um defeito de câncer. Ou seja, uma autocrítica mesmo. Autocrítica, eu acho que ser muito apegada ao passado e ficar abrindo abas emocionais daquele, sabe, date do passado. Falar, ai meu Deus, que saudade, vou mandar mensagem. Minha namorada é de câncer. Não gostei dessa história aí de... Ai, saudade doer. Leão. Ser uma estrela, acho que a maior qualidade, maior defeito é não dar espaço pros outros, às vezes. Virgem. Ser organizado, é pragmático, prepara tudo pra você num date. E o defeito? Talvez seja planejar demais. Libra. Libra. Ela não gosta. Eu gosto um pouquinho, já namorei um libriano, então pra mim é tranquilo. Mas o maior defeito... Ai, eu não venho aqui na minha mente. É porque não tem, né? É que não tem, eu tenho defeitos. A qualidade agora vem rápido. Esse equilíbrio, esse tato de enxergar os outros com carinho, assim... Ai, vamos, né? Eu sou bem equilibrada. Vocês perceberam, né, produção? Escorpião. A qualidade talvez seja a intensidade. O defeito, a intensidade também. Sagitário. Então, né, sagitarianos... Tem qualidade, sagitário? A liberdade. Espírito livre, talvez. E o defeito? A impulsividade. Capricórnio. Eu acho que pra ser um signo de terra, ele traz muita força e equilíbrio pros cancerianos. Se você tem um signo... De água ali, né? Exatamente. Se tiver no seu mapinha, um signo de água vai te potencializar bastante. Um defeito talvez seja o controle. Nossa, sim. Mão de vaca também. Aquário. Eu amo. Minha lua é em aquário, então os aquarianos são livres também. Mas também não gostam de grude. Talvez isso seja um defeito pra outras pessoas. O amor, a sua declaração de amor, de afeto, talvez não seja tão... Um pouco mais frio, né? É, exato. Tem a linguagem dele de se sentir amado. Peixes. Qualidade de peixes, talvez seja olhar pros detalhes. Olhar pra você com aquele cuidadinho de... Pensei na pessoa. Intui que a pessoa gosta disso. Vai trazer pra você. E eles pegam tudo no ar. Essa é a maior qualidade e o maior defeito. Porque eles vão usar isso contra você. Eu não sou muito fã de peixes, não. Vou bem ser real. Minha mamãe. Tá vendo? Aí vai um pra outro aqui, ó. Você não gostou da minha também. Tá, então agora eu quero que você fale quais são as combinações que dão match entre os signos. Touro e aquários. Eu acho que são um match perfeito, assim. E o que você acha de Libri e Câncer, assim? Cancerianos são os melhores. É. Librianos também. Então pode ser um match perfeito na sua construção e do relacionamento, né? Ai, eu vou casar, gente. Cancerianos já planejam casamento, já fazem votos. Em segredo. Nossa, tá muito em segredo ainda pra mim. Uma história que você saiu e deu, assim, muito errado de um date. Meu Deus, foi com um sargitariano. E não valia muito a pena porque o date foi ele chamar o carro de aplicativo e me levar pra um estúdio de música. E simplesmente um monte de gente. Eu achei que era um date, como eu sou canceriana. Conhecendo um monte de gente, tipo, oi, oi, oi. Eu fiquei apavorada. Aí eu fiquei, mano, nunca mais eu saio com essa pessoa. Porque eu, como canceriana, eu gosto de que os boys venham pra mim e façam várias coisas por mim, sabe? Decoração. Exatamente. Eu sou uma menina estrela. Eu fico lá, assim, eu gosto de receber. Mas ele cantou pra você, não? Não, não, não. Não cantou. Não foi nem romântico, então? Não foi. Não foi uma declaração, não foi uma serenata. Foi só decepção. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu volto. Então agora você evita essas historianas por conta disso? Estudo o meu mapa e falo, esse aqui eu vou tentar. Qual dos 12 signos do zodíaco tem mais atitude na hora de chegar no crush? Eu acho que todos podem ter atitude. Mas os meus favoritos são escorpianos e tourinos. Porque a aura do escorpiano domina tudo, sabe? Aquela intensidade. Mas o taurino tem aquela questão de acolhimento. Dominar também. Com cuidado e tato. E se não der pra contar nem com a sorte, nem com o zodíaco, conta com a Axie pra destravar na pegação. Axie, chega junto, chega cheiroso. Bom, independente do seu signo, nosso encontro é sempre um sucesso. Então fica ligado no Tinder apresenta MTV Beija Sapo e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.